Começa agora na Rádio Rock Pegadas de Andréas Kisser Legal demais O Silvio Mermot, meu pai, vai falar também Especificar um pouco Hoje a gente vai trocar umas ideias com ele Tem promoção aqui na rádio Tem CD e camiseta aqui do Silvio Mermot Que a gente vai ver Eles vão falar também das influências da banda Vai ser legal Meu pai tem um pouco pra falar sobre a banda A banda Silvio Mermot foi formada em outubro de 2010 Pelo cantor e produtor musical Marcelo Izo A formação traz Marcelo Izo no vocal Marcelo Izo Júnior na guitarra E Chacal no baixo A banda, no momento, está à procura de um batera O guitarrista Marcelo Izo, além do filho do vocalista Vem sendo considerado uma grande revelação no instrumento Já possuem três álbuns Sendo Mindomania o mais recente Lançado no finalzinho de 2015 Como surgiu o conceito de Mindomania? Silvio Mermot, fala pra gente aí Opa Andrés, primeiramente obrigado aí pelo espaço O Mind aconteceu o seguinte Eu tinha uma ideia de fazer um álbum conceitual Meio que uma ópera rock assim Naquela linha de tome Onde todas as canções falavam do mesmo tema E foi isso que aconteceu O álbum fala de um sujeito que sofre de problemas psíquicos Ora ele acha que está sendo procurado pelo Kizarro Vermelho Russo Porque tem o código secreto Ora ele acha que ele é o cara mais O biscoitinho mais gostoso do pacote Ora ele acha que Marte e Vênus está vindo buscar ele Quer dizer, é uma apiração total Então a ideia era fazer esse tipo de álbum E a gente ficou muito feliz com o resultado E essa coisa do Mindomania Esse negócio de fazer conceitual Os outros álbuns da banda também foram conceituais? Essa pegada aqui, Tome, que você falou assim Conceitual mesmo? Não, na realidade foi o primeiro Nesse segmento Mas o Pride Price, que foi o anterior Que também fala muito As letras são conceituais Fala sobre a cobiça Sobre esse mundo maluco da grana capitalista E o Tayo pode falar um pouco também Porque ele participou de quatro composições Desse álbum Então o Pride foi um álbum Também de hard rock Mas não tão conceitual quanto o Mind Sim Lembrando que a gente vai estar com Três CDs para sorteio É só entrar no site da Rádio Rock E entrar na aba de promoções Três CDs e camiseta Olha só, a camiseta do Silvio Mammoth Quem levar o CD vai levar umas camisetas também É só entrar lá no site Entrar na aba de promoções e participar É isso? Beleza, então vamos de música aí Do Silvio Mammoth O que você solta aí pra gente? Então vamos colocar Os dois singles que a gente lançou Com o videoclipe Vamos ouvir a Mindlomania E na sequência a Be Witched É isso então Vamos aí com o Silvio Mammoth Na Rádio Rock Pegadas de Andreskis 89 Mindlomania Mindlomania Do you know who I am? You want to be like me I am the first star in the sky My mind will always tell you I need your smile I think you should be fair You want to be my love and pray You will never let my shine Mindlomania 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 I am the first star in the sky I am the first star in the sky My mind will always tell you You will never let my shine You know who I am I am the first star in the sky you have no love do they ever give you Boy, When you saw me Find out your weight You know who I am I am the third star in the sky And the감 I wanna be feared more than be loved You will never get up my feet I am the first to star in the sky My mind will always tell you You will never get up my feet My Ligomenia My Ligomenia Pegadas de André Esquice 89, a Rádio Rock I will see the sky burning at night Shining through my eyes What's going on behind my desires I've had the moments in those times Before our souls return to dark And the lips leave the sight In my soul and my heart You know the pain that bleeds inside While you feel the gaze of black eyes Every way they came at life Every way they came at life Every way they came at life I am the only one searching for eviction Now I'm a sinner Because I let me be witches Now I'm a sinner Because I let me be witches Lost Lost Se inscreva no canal. 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 E meu pai tá com umas perguntas aí pro Silver Mammoth. Queria saber também quais as influências do Silver Mammoth. O som remete às bandas dos anos 70, 60, com aquela pegada mais hard do que heavy. Quais bandas aí que influenciaram mais ou influenciam até hoje o som do Silver Mammoth? Sim, a gente, as maiores influências é o final dos 60, né? A gente curte muito aquela psicodelia do Jefferson Airplane e também aquele hard blues inglês com Savoy Brown, o Free, né? E também o rock progressivo, influência de Atomic Rooster, Yes, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson. E o hardão básico ali que a gente ama, que é o Purple, Black Sabbath, Zeppelin, toda aquela galera, Captain Beyond, Leaf Round, essas coisas todas aí. Também zapa, tudo. Pô, eu queria perguntar primeiramente como é que é esse esquema, assim, de vocês estarem fazendo esse som das antigas, assim, não das antigas, né? Mas até hard rock, assim, também já não é o principal da cena progressiva, então, e hard blues, assim, nem se fala, né? Como é que o pessoal hoje em dia, assim, show e também lançamento de CD, como é que é a resposta, assim, desse pessoal? Cara, o feedback é legal, assim, porque embora seja um som mais antigo e tudo mais, não morre, cara. Sempre vai continuar e sempre vai ter isso e a gente quer resgatar, né? Porque dizem que o rock morreu e tudo mais e não é bem assim. A gente quer colocar no nosso trabalho essas influências todas que a gente já citou, pelo menos na minha parte, assim, com a coisa mais nova. Eu gosto bastante, assim, de hard, assim, essas coisas bem clássicas, classic rock, meu pai citou o Free, que eu sou louco pelo Eric Klepto. Pela minha camiseta você pode ver que eu sou louco pelo Kiss também, né? Não tem problema. Certo. E eu gosto de coisa muito nova também, assim, então tem esse contraste de você querer fazer um som antigo. E ao mesmo tempo modernizar, né? Exatamente. E tentar renovar, né? É, o caso do Music, a gente também mistura aí alguma coisa pro próximo trabalho. É muita coisa, assim, progressiva, assim, pelo menos citando o Tama Impala, é uma banda nova, assim. Sim, muito boa, por sinal. Não vou dizer que eu conheço tanto, assim, mas eu sei que eles estão vindo aí com bastante força. E também que tem uma onda agora, né, de festivais, assim, com a pegada hippie, assim, entre aspas, né? Vamos dizer. Mas que tá trazendo um pouco dessa coisa também. Queria perguntar também como é que você começou a tocar, assim, foi influência do seu pai? Como é que foi? Foi total berço, assim, ou foi mais curiosidade sua? E deixar aí também suas influências e as diferenças, assim, que você sente com a do seu pai. Eu também. Bom, é, assim, eu comecei a tocar mesmo, eu devia ter mais ou menos uns 10, 11 anos, por aí. Eu comecei a entrar na aula, comecei a fazer aula, mas desde pequenininho, assim, já foi encurtido, já, tipo, já tinha aquela lavagem cerebral de colocar os bonequinhos do Kiss, a camiseta enorme, essa que é boa, essa que é ruim. É, já teve tudo isso aí. E eu comecei a fazer aula, tal, e eu gosto também de cantar, né? Então, comecei pegando as músicas, as cifras, tal, tablatura que o professor passava pra eu poder acompanhar também. Legal. Né? E aí você vai escutando, eu sempre quis, sempre de cabeceira, mas vai escutando o próprio Clapton, o próprio Hendrix, maravilhoso, né? Não dá pra falar, né? E você vai pegando essas influências, assim, um cara que tá mandando muito bem, sempre mandou e tá mandando muito bem, depois de todo esse tempo é o Slash, que é a pegada dele totalmente bluseira, tudo nessa mesma linha. E você vê a diferença também do cara com o Exo, assim, né? De cabeça, assim, de pessoa, né? Eu gosto dos dois, né? Então, eu não entro muito nessa questão. Na questão musical, assim, é sempre mais pra esse lado bluseiro, assim, mais melódico. O próprio Gilmore, que é maravilhoso, a gente, assim, pega muita influência mesmo. E foi isso, a gente montou a banda em 2010, começamos, como a gente sempre começa, né, tocando perto de casa, tal, ensaiando, tal, levando amigo, tocando em casa. E veio o primeiro disco, Silver Memory, o segundo, o Pride Price, eu já tive uma influência maior, já compus pro disco, tal, já teve uma ideia. E o Mind, agora, tem algumas composições que tem o Lyres, que é só letra e a melodia e tal, que fiz, assim, e tem as parcerias que a gente fez também. Meu pai geralmente escreve, a gente entra com melodia e tal e vai tocando. Pô, legal demais. Vamos escutar um som aí, então. Deixa aí pra gente. Manda aí, Teio. É, a gente vai de quê? Vai, vai Lyres. Vai de Lyres, é da exclusiva que a gente não divulgou ainda. Beleza. É, essa aí ele faz dueto vocal. A gente faz um duetinho. Legal, então vamos escutar essa aí, Lyres do Silver Mammoth, aqui no Pegadas de Andréas Kisser. Pegadas de Andréas Kisser, 89. E a gente faz um duetinho. You are not politicians, but you lie as much as they do. You have no integrity, and keep on trying to make all the rules. You may try to pretend that never happened anything wrong. And you just keep on trying, keep singing that same old song. It's in the tabernacle, and every day it dies all over again. You fucking liars, you know nothing about me. You fucking liars, trying to hide what we all can't see. You fucking liars, what they die can't tell for sure. You fucking liars, I don't wanna see your face no more. Who are you to tell me this? Who are you to tell me that? You are so disgusting. You are really the worst that rats. You better get yours, now I'm gonna call my real mess. Tired of your hopeless face. Soon I'll charge you with this bitchy laugh. It makes sense to never blame. Every day it starts all over again. You fucking liars, you know nothing about me. You fucking liars, trying to hide what we all can't see. I hate you liars, one thing I can't tell for sure. You fucking liars, I don't wanna see your face no more. Liars Liars You know nothing about me You fucking liars Trying to hide what we all can see Liars You know nothing about me You fucking liars Trying to hide what we all can see I hate you, liars One thing I can tell for sure You fucking liars I don't wanna see her face no more Isso foi muito legal, muito mágico Eu recebi um e-mail de um jornalista inglês Dizendo que tinha ouvido um som E pediu pra mandar um material Acabei mandando E aí pra surpresa saiu uns reviews na Powerplay Na Fireworks inglesa E aí começou a rolar The Time Has Come Que é a terceira faixa do disco na FM Lá na rádio do Reino Unido Do País de Gales, Escócia E aí foi muito legal mesmo O Mind foi lançado há cinco meses E a gente foi muito feliz Porque todos os reviews Tudo com nota altíssima E isso é muito gratificante É muito legal Quando você vê esse feedback da galera Que curtiu o trampo E na Inglaterra foi isso Tá rolando lá Vamos ver se a gente consegue manter E tentar expandir Vocês já fizeram show lá fora? Não, não fizemos Enquanto ainda não Pretendemos Então a gente vai Ele falou sobre o batera A gente tá finalizando aí O processo de audição Com alguns músicos E já tem um bastante avançado E a gente vai ensaiar um pouquinho Pra colocar no lugar E começar a tour aí No segundo semestre agora Com certeza Querem deixar contato aí Pra marcar Facebook Patrocínios e tudo mais E coisas futuras Legal A gente tem todas as páginas na web Mas é legal entrar no No silvermemortband.com Que é o nosso site Website E lá você tem Facebook Twitter, Instagram Tudo e as novidades E fotos E tudo mais da banda Legal Obrigado hein Silvermemort Muito bom aqui Ter vocês receber Lembrando que a gente tem promoção É isso Três CDs Vai vir camiseta também Tem que entrar na rádio rock E participar da promoção Que você pode ganhar um CD Do silvermemort E a gente vai escutar mais uma música Do silvermemort Qual está aí quentinha Então você quer escolher você Cara A shock therapy A gente escutou essa The time has come Não É uma balada É uma balada É essa que tá rolando lá na Inglaterra Vamos escutar uma Uma mais proga aí que você tiver É mais Emerson Lecken Palmer Então mas aí É a shock therapy Ela tem uns sete minutos e pouco Pode ser Vamos aí então Então vai lá Vamos shock therapy Vamos então shock therapy Com o Silvio Mammoth aqui na rádio rock Valeu Vamos aí Você está ouvindo Pegadas de André Esquice Oitenta e nove Oitenta e nove Oitenta e nove Oitenta e nove I have been thinking about the place of life Why we seem to still arrive Which is the answer for the human way We just silence, we shall grace We just silence, we shall grace Many times in real life, not to get around Running through the years, not knowing where to drown I need to trust in something that will make me better Blood up my blood, we're gonna always be together Shock therapy's not a solution Let me leave my insane away Like a meal after all, impossible to pay off He knew what he could, I don't know what it was Hunted by virtues on the devil Shock therapy's not a solution Let me leave my insane away And let you go Like a meal after all, ko Oh, innocent man, she is sentenced to die Would not be ingested to consume society I am a liar, I'm innocent dog I am a liar, I'm partial to each other I don't want my body 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 to each other A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL